A gente não sabe do horário É injusto ficar 6, 4, não tava esperando E depois a gente fica atento com o horário aí Pra não ter problema, alguns demais Ok? Mas lá na cachoeira vai? Vai ficar um dia lá? Não, a gente vai Dá um mergulho, passa uns 10, 15 minutos e já volta Isso não consegue ficar na praia de banho É por causa do tempo É, nós queres Tem dia e sete Tem dia e sete, a gente bota as duas, duas e meia Então quem quer curtir praia, geralmente E aí, vamos na cachoeira ou não é só? A gente vai na cachoeira, né? Tá bom, não dá tempo, tá bom Tchau 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 A gente vai entornar de onde? Oi? Tchau.